Fala galera do mundo dos toys, temos hoje aqui mais um brinquedo especial da Hot Wheels, eu importei dos Estados Unidos É bem difícil conseguir esse brinquedo chegar aqui no Brasil porque nenhuma loja dele, nenhuma loja aqui no Brasil tem ele Então eu comprei na Amazon dos Estados Unidos, entregou para uma amiga lá até, mandou um abraço para ela, Georgia Que mandou para mim aqui no Brasil e acho que vai ser um dos primeiros canais aqui do brasileiro a mostrar esse brinquedo No mundo dos toys e também no mundo dos carrinhos Bom, vou falar para vocês também que está rolando a promoção lá na fanpage do mundo dos toys Todo mês eu vou tentar fazer um concurso, sortear alguma coisa para vocês aí Beleza? Então vai lá e confira a promoção Esse brinquedo aqui se chama Four Lane Elimination Race Você começa com quatro carrinhos e só um vai ganhar Então com certeza, pô, esse mais de 100 mil likes isso aqui, hein, esse brinquedo Bom, ele força o oponente a sair da pista e o que sobrar ganha a corrida Muito legal, queria que todos os brinquedos da Hot Wheels vendesse aqui no Brasil Ia ficar muito mais fácil para a gente, né Quem mora aqui no Brasil sempre acaba se dando mal de algum jeito Olha aqui, ó Nós vamos testar e pô, estou muito feliz, esse Hot Wheels aqui realmente parece ser muito legal E toda vez, não vai ser toda vez, mas sempre vou tentar trazer brinquedos que não tem no Brasil também E os que tem aqui no Brasil, lógico, também vai aparecer no canal, certo? Então muito legal esse Hot Wheels, vamos abrir aqui e começar a brincadeira com vocês E um recadinho rápido aí, quem joga Clash Royale, entra no meu clã lá, chama Mundo dos Toys, pesquisa lá Vamos nos ajudar doando carta e tudo mais, Clash Royale no clã Mundo dos Toys, hein, entra lá Nossa, mas como que eu vou tirar isso aqui daqui? Ele vem... Bom, eu abri aqui certinho onde fala para abrir Só que não sai Eu vou ter que cortar mais ainda para sair, estragar a caixa, né Bom, eu tive que estragar um pouco a caixa aqui para sair Vamos lá, peguei É, praticamente já saiu o brinquedo inteiro Ficou só o carrinho para a gente tirar depois Olha só aqui, vamos ver como que a gente pode tirar Nossa, que top! Vamos lá, vou ter que rasgar aqui Aí Ele vem em tudo um pack já montado Aqui, vamos lá Vou puxar aqui primeiro Que aqui não vai dar para mostrar direito aqui Mas eu vou mostrar depois para vocês como tudo funciona Olha só, já está o brinquedo praticamente montado Ó, já está certo, ó Ó, olha que legal Funciona assim, o carrinho primeiro que chega aqui ou ali Bater aqui, abre aqui Bater aqui, abre do outro lado E aqui, ó Aqui, deixa eu ver Aqui quem chega primeiro bate aqui na bandeirinha E é o primeiro colocado Aqui, vamos ver, ó Opa, até saiu ali, mas tudo bem Só para mostrar depois eu vou mostrar, fazer uma corrida com vocês, lógico Bateu aqui primeiro eu levanto do outro lado Bateu aqui, levanta desse lado E aqui também Certinho Aqui Olha só que legal Perfeito O brinquedo Muito top para vocês E vou mostrar o carrinho que veio também, né E o carrinho que veio é esse vermelho aqui Ele é meio retangular Olha só, chama É meio difícil Fórmula 8R Fórmula 8R Se alguém já tem esse carrinho e comentar Eu nunca tinha visto esse carrinho na minha vida Muito legal Ó, vai escorregar Nossa, vai dar certinho Olha só Bem aqui, ó Ó, perfeito Muito bom Então já clica em gostei E se inscreve no canal E vamos para a corrida aqui no mundo dos toys E vamos começar então a testar Essa linda pista Vamos começar com carros aleatórios aqui Do nada, vamos lá Colocar um por um aqui Quatro, né Começando com aqui, ó Nissan Skyline Lamborghini Aventador The Flash E vamos colocar mais um super herói aqui Homem de Aço Vamos lá Primeira corrida de todas Um, dois, três E... Nissan, oi Os carrinhos foram todos jogados para fora da pista Funcionou Perfeitamente Let's go Vamos para a segunda aqui Segunda corrida vamos lá de Viper Antagani Vamos de Stormtrooper E Darth Vader Grand Turismo Ou melhor, é Grand Turismo compra Star Wars Um, dois, três E... Pagani ganhou O resto foi tudo Para fora Terceira corrida Vamos de branco Ala Opa Preciso fechar aqui, ó Fórmula Street Carro X E chapado 68 Um, dois, três E... Chapado 68 Quase Perde Por Fórmula Street Mas passou Vamos para a quarta corrida Jaguar Jaguar F1 Racer Ultron E... Raio Negro Quase esqueci do nome desse aqui Vamos lá Aulas e... Raio Negro ganha Capotado Mas ganha Acho que agora é a quinta corrida Vamos fechar aqui, hein Vamos lá Vamos de Homem-Aranha Superman Carro Rosa Mas essa corrida está muito forte, hein E alta voltagem Vamos lá Um, dois, três E... Alta voltagem Tira todos eles Mais uma corrida, hein Capitão Phasma Mulher Gato Dinossauro Amarelo E Capitão América Vamos ver quem vai levar, hein Um, dois, três E... Capitão Phasma Tira todos eles Para a próxima fase Vamos lá Para mais uma The Maskão Do Race Off Aston Martin Aston Martin Paris Dakar Mais rápido do mundo Corrida muito forte Um, dois, três E... Vai Empatou os dois ali Não é possível Vamos de novo agora só Com os dois Vamos lá Um De cada lado aqui, hein Um, dois, três E... Paris Dakar Tira o Hot E o Space Off Sobrou Três caminhos Vamos de Honda Circuit Superbate E... Asfalto 55 Um, dois, três E vai Ah... Eu esperava Digital Circuit Leva Próxima fase agora, hein Vamos lá Digital Circuit Raio Negro Raio Negro E vai Faz uma Passa de novo E agora A grande final Entre Raio Negro E Capitão Faz Deu Fasma Vamos lá Um, dois Eu acho que dá O Fasma Um, dois, três E... Deu Fasma O grande campeão Dessa corrida Dessa pista Muito linda Então clica em você Escreva no canal Valeu E aí